O meu campista Rodrigo Nestor é um dos destaques de São Paulo nesse início de temporada. O Camisa 25 lidera a equipe em assistências com 5, além de ser o segundo jogador com mais participações diretas com 9. Na última quinta, Nestor foi eleito o melhor jogador da partida contra o Jorge Ustmann pela Copa Sul-Americana. O jogador anotou dois gols na primeira etapa e ainda deu passe para o tento de Patrick no segundo tempo. Em pouco menos de 60 minutos em campo, o volante acertou no alvo todos os chutes que tentou, além de dar 3 passos para finalizações. Com mais uma ótima atuação, Rodrigo Nestor vive a melhor temporada da carreira em números de gols, com 4 até agora. Além disso, é o vice-artilheiro em finalizações com 41 e o terceiro em desarmes com 28 entre todos os jogadores da equipe. Nesse sábado, o São Paulo encerrou na Estreira Barra Funda a preparação para o jogo contra o Corinthians e ganhou uma nova preocupação. Com o Amidalite, o atacante Rigoni foi liberado da atividade e virou dúvida para o Clássico. Segundo o clube, o jogador será reavaliado posteriormente para saber se poderá ser relacionado. Para iniciar o dia, os jogadores começaram aquecendo em um circuito físico e trabalhar a ativação com bola. Em seguida, o técnico Agero Sene comandou um trabalho tático de 11 contra 11. Por fim, os jogadores realizaram atividade técnica que contou com o circuito de finalização e aprimoramento em cruzamentos e troca de passes. O meia Gabriel Saira e o volante Andrés seguem em tratamento. O colombiano continuou seu processo de recuperação e fez um complemento físico no campo. O provável São Paulo para encarar o Corinthians tem Jandrei, Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Wellington ou Reinaldo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Alisson ou André Anderson, Luciano e Caleri. O São Paulo pode assumir a liderança do Brasileirão caso vença o Corinthians neste domingo. A equipe tem 11 pontos contra 13 do Lido e Corinthians. Muricy Ramalho detalhou o processo que culminou com a sede do atacante Marquinhos do clube. Formado em Cotia, o jovem atleta está de malas prontas para o Arsenal. E de acordo com Muricy Ramalho, a diretoria fez de tudo. E só o fato de conseguir quase 3 milhões de euros na negociação já representou uma vitória. O grande problema foram os contratos feitos, que eram de 5 anos e de validade apenas no Brasil, infelizmente. Não se deram conta disso na época quando fizeram o contrato. Isto está pegando. Os jogadores vão para a FIFA e ganham o direito. Nós ainda conseguimos reverter o caso do Marquinhos, que era para a sede graça. A verdade é essa. Ainda conseguimos 13 milhões de euros pelo Arsenal. Se ele fosse para a FIFA, não teríamos direito a nada. Isso foram os contratos feitos lá atrás e nós estamos sofrendo com isso. Tentamos renovar há um tempo e está tudo documentado. A parte econômica era boa para ele, mas ele se aproveitou da lei. Essa dificuldade é muito pelo que aconteceu no passado e não temos saída. Muricy ainda relatou que a diretoria está correndo atrás de outros jogadores cujos contratos estão na mesma situação. Estamos chamando vários jogadores, pois vários fizeram esse tipo de contrato lá atrás. Já renovamos com muitos jogadores. O Biasotto está fazendo muito isso. É o maior trabalho que ele está tendo lá. Ainda falta bastante, mas essa dificuldade é muito pelo que aconteceu no passado. Finalizou, Muricy! E aí